Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk 2 e olha o geradorzão brabo aí, se movimentando, bonito né, o jogo tá bonito, as pessoas ali se movimentando ali, as crianças brincando do lado do gerador, que beleza hein, esse é o mundo de Frostpunk. É, então, estamos exatamente onde paramos no episódio passado, eu tô gravando na sequência aqui né, não joguei nada por fora aqui, eu tô preocupada com essa fonte de permanente aqui ó, após peticionário tem que ser promulgado, já posso? Não, o conselho tá em recesso por mais uma semana e construiu a baia logística automatizada, vou colocar ela aqui ó, eu tenho material pra fazê-la. Logística aqui ó, precisa de 500 de mão de obra, tá, pronto. Falta mais alguma coisa pra mexer? Vai subir a temperatura, então vou poder diminuir o consumo de carvão, que vai sobrar um pouco mais de matéria-prima, eu preciso, matéria-prima não, de mão de obra, e eu preciso de mais comida, né, onde é que eu tinha colocado pra fazer comida? É, tem que soltar pausa aqui, porque eu preciso de pré-febes. 18 no distrito industrial e 18 no distrito extrativista, por enquanto, tá dando 36 por semana. Eu preciso do distrito alimentar, ó, falta mão de obra. Tá, vamos esperar a temperatura subir, pesquisa tá rolando, tem um aviso aqui ó, o que é que tá avisando pra mim? Ó, os caras chegando lá, ó, transportando por trilha para Nova Londres, ó, então tá certo, tá certo. Então, talvez não seja permanente, né? Talvez não seja permanente, é porque tem limite ali, talvez seja isso. E o crime tá aumentando. Preocupado é com a comida, chegou, ai, chegou mais gente. Uh, rapaz, vamos lá. Vamos fazer aqui comida agora, distrito alimentar. Vamos pegar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já pega dois aqui. Vai ter que ficar de olho nas comidas que tem aqui, ó. Ainda tem 200 semanas, 179 semanas, 174 semanas. Demanda dos novos londrinos cumprida. Os novos londrinos estão muito felizes por você ter mantido sua palavra. A opinião deles sobre o seu governo melhorou. Eles consideram um líder íntegro. A relação com os novos... Tá, 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 tá. Obrigado, novos londrinos. Hum... E essa galera aqui, eu posso pegar um dinheiro com eles? Peregrinos. Posso pegar... Ah, uma reca. Facção dá pouco, né? Pegar recurso com facção dá pouco. Então, na semana 100, vai subir a temperatura. E a gente vai ter 10, 20, 30, 40, 50 semanas de temperatura estável. Ó, estação mais quente. Demanda por aquecimento diminui. Então, vamos dar uma baixada. Desligar esse aqui. Esse aqui já está desligado. Vamos baixar. Esse aqui já está no mínimo. Vamos fazer ao contrário, então. Porque esse aqui está expandido, né? O máximo dele é 960. O mínimo é 240. Esse aqui... Cadê? Esse aqui, o mínimo dele é 120, ó. Sobra 120 pessoas. Vou inverter. E desliga esse aqui. Aí. E aí vai encher agora ali para 96. Talvez acumular um pouco mais de carvão. Mas o meu problema atual é comida, tá? Comida e abrigo. Então, eu preciso desses pré-fabricados aí o mais rápido possível. Está acabando meus materiais aqui. Que também já está zerado, ó. Materiais. Está faltando. Então, agora tem que estabilizar isso aqui nesse episódio, ó. Isso aqui tem que ser estabilizado urgentemente. Vai sair mais comida. Menos 79. A galera já zerou a comida, ó. Está estocado 25 só. Então, ó. Já está faltando 54 de comida já. E diminuindo cada vez mais. Então, vamos fazer mais um distrito de alimento. Agora, pegando aqui, ó. 1, 2, 3. Aí já pega o bônus. 4, 5, 6. Mais um distrito alimentar. E precisa de casas, né? Só que o problema está sendo os pré-fabricados, hein, mano? Não esperava por isso, não. Não esperava por nada, na verdade, né? Estava esperando o quê? Eu tenho uma outra área aqui que eu posso construir as casas. Mas eu tinha que fazer aqui, né? Porque senão já já a galera vai começar a ficar doente. E eu preciso só de pré-fabricados. Vamos dar uma aceleradinha aqui de leve. 45, 81. Vou dizer 200, mano. É caro. 117. O conselho já liberou? Já liberou. Então, na cidade aqui, vamos votar. Apoio ao Expedicionário. Propor. Já tem 50 votos a favor, então está garantido. Só votar. 151. Está lá. Lei promulgada. Ok. Beleza. E agora só estamos com os objetivos principais. Na situação atual, tem 2.674 semanas de carvão. Então, a princípio, está tudo bem. É... Eu precisava de mais pré-fabricados. Está lenta a extração de pré-fabricados. Mas antes que as pessoas morram de fome... 189. 225. Aí. Faltou mão de obra. Hum... Está onde eu vou tirar a mão de obra agora, hein, Marcelo? Eu não posso diminuir as pessoas aqui. Mas eu preciso de comida. Eu tenho que diminuir um pouco as fábricas aqui. Eu tenho que diminuir isso aqui para 5 por semana. Não dá mais para ficar sem comida. Hum... Espera aí. Fiz cagada aqui, né? Eu não vou pegar o bônus aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Não era para ter aberto aqui, ó. Posso expandir depois, né? Eu posso expandir aqueles outros também. Porque acho que isso não gasta. É verdade. Eu posso expandir os distritos para aumentar. Só gasta vale calor, né? Acho que não gasta para expandir. 2, 3, 4, 5. Espera aí, espera aí. Antes de fazer isso, vamos expandir aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos para lá. Deixa eu ver se dá certo aqui. Porque só gasta dinheiro, né? Para expandir. E eu consigo fazer mais comida. Ah, só não tem área de expansão. Vou abrir mais para cá e tem um aviso aqui. Destino indesejado. Aprendizagem familiar. Flexibilizar a lei. Crianças que encontrarem um mentor disposto não devem ser forçadas a serem aprendizes da própria família. Aprendizagem familiar é menos eficaz. Vai diminuir minha mão de obra, né? Relação melhora com os protetores. Não, manter o rigor. Vai lá, rapaz. Quer me quebrar as pernas, pô? Vem para cima. Vem tranquilo. Tá, enquanto o quebra-gelo vai fazendo ali. Essa aqui eu não consigo expandir. A não ser para cá, né? Deixa o quebra-gelo fazer o serviço. Aí, ok. Agora vamos lá. Faltou mão de obra. Ah, não. Faltou, não. Distrito alimentar. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Depois eu expando. Esse aqui eu já posso expandir, né? Mas aqui ele vai dar 50, né? E aí vai suprir a demanda. Agora o próximo é casa. Acelera. 153. Investigou o Costa Desolada. Deixa eu só fazer as casas, senão eu vou acabar esquecendo. Aqui, ó. 200 de mão de obra. Merdem. Vamos dar uma olhada lá. Espera aí. Deixa eu só terminar aqui a investigação do mapa. Feridos e roubados. 65 recentemente. Beleza, terminou as pesquisas. Pausa. Tenho dinheiro, mas não tenho mão de obra. Que descobriu aqui. Agora que os terra-gelidos partiram, podemos usar o viladeiro para fornecer peixes para Nova Londres. O entreposto aqui aumentaria nosso suprimento em 100 de alimento. Até só a gente de 80 mil esgotar. Colher? Gasta alguma coisa ou não? Colher. Aparece um negocinho ali em cima ali. Mas eu acho que tem que fazer uma ligação, né? A expedição para cá vai gastar 25. E eu posso descobrir materiais. Eu estou precisando de materiais. Opa, encontramos petróleo? Oraçado antigo. Não era aqui que eu estava? No prólogo? Uma máquina destruída, jaz atravessada e uma fenda com vagões virados na neve próxima. Há sinais claros de que pessoas chegaram e partiram daqui. Algumas até usando o local para armazenamento. Mas o que empolga mesmo os batedores é a gigantesca quantidade de petróleo pronto para ser coletado. Venha. Olha aí a cutscene. Escondida. É, foi o prólogo mesmo. Olha os caras amarrando a história. Túmulos de petróleo. Ixi, maravilha a cena. Nômades. Na costa escarpada, há um coraçado antigo e abandonado. Ao que parece, ele havia sido remodelado para funcionar com petróleo. Visto que foi encontrado ao lado de jazidas ricas. Talvez esse local fosse um posto de reabastecimento. Mas, nas profundezas das poças negras, jazem fileiras de corpos congelados envolvidos em mortalhas na tranquilidade dos poços. Nossos batedores tremem só de olhar. Essas jazidas de petróleo certamente resolveriam nossas necessidades de combustível. Mas teríamos que profanar esses túmulos para ter acesso a eles. Respeitar mortos. Dá licença. Ouro negro. O petróleo salvará a cidade. Mas, para usá-lo, temos que adaptar nosso gerador. Por hora, precisamos de um suprimento confiável. É hora de colonizarmos o exterior da Nova Londres. Crie uma colônia no Coraçado Antigo e conecte-a a um caminho viável para Nova Londres. Só assim garante... Ah, não é mais uma cidade só? Assim salvaremos a cidade. Tá. Tá pausado o jogo, ok? Coraçado Antigo. Tá, 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 tá. Isso aqui a gente já leu. Podemos estabelecer uma colônia aqui. Recurso potencial. Petróleo e pré-fabricados, mano. Tô precisando muito conectar caminho. Gasta... Ixi, gasta um núcleo. Ainda bem que eu tenho dois, hein? 20 pessoas e 100 pré-fabricados. É... Eu tô sem mão de obra para fazer as casas. O pessoal tá começando a ficar com frio. Dá para fazer direto para lá assim, ó? Não dá, ó. Tipo, ele não aparece a... Como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que clicar aqui. Ah, tá. Tem limite, ó, de distância que eles podem... Aí, pô. Aí. 75 de dinheiros tenho. 15 pré-fabricado tenho. 10 pessoas e 3 semanas. Ok. Eu já pus para conectar o caminho. Tá, agora vamos voltar na cidade. Eu preciso de mão de obra, gente. Para fazer as casas. Como é que eu vou conseguir essa mão de obra? Eu vou ter que diminuir... A eficiência das fábricas de pré-fabricado. Infelizmente. Essa já está diminuída. Diminuir essa aqui também para 5. Pensa de mais gente. O crime está aumentando. E depois eu tenho que ver os materiais, né? Está diminuída no distrito logístico. Porque ele está usando 900 de população. Ah, eu posso dar uma parada na Baia Logística. Posso pausar ela. É, vou pausar ela. Por enquanto, acho que eu não estou precisando. Acho que é mais importante as casas. Comida já extrapolou, né? Aqui, ó. Um, dois, três. Já com abrigo. Quatro, cinco, seis. Ó, já está em menos 49. Chegou, gente. Porque está... Tá, solta a pausa e vamos deixar o negócio rolar. Deixa eu ver se está construindo. Está construindo o caminho. Aqui está avisando alguma coisa. O que é? Tem uma construção pausada, né? Carvão está ok. Alguma lei? Posso propor uma lei. Hum, espera aí. Eu estou com 249. E se eu pegasse dinheiro com os londrinos? 425 eu consigo pegar com eles, ó. Me dê. Mesmo assim, ainda fiquei positivo. Vale calor. É... Por enquanto, eles não estão pedindo nada. Ah, já mudou a missão, ó. Estabeleça uma colônia no Coraçado Antigo. Transfira pelo menos 75 de petróleo em Nova Londres. Tá. Agora, gente, eu preciso de mão de obra. Vamos acelerar aqui para terminar as construções. Aí, 614 de mão de obra. Para fazer mais casas. Vou colocar aqui, ó. Agora falta a pré-fabricada. Ó, menos 19. Cada expansão... A expansão eu só pago... O que eu pago na expansão? Que eu não lembro. É só vale calor, né? Vale calor e pré-fabricado. Aí eu não preciso usar... Mão de obra. Por isso que a expansão é boa. De qualquer maneira... Precisa expandir aqui em volta. É, mas vai faltar muito. Cada expansão é só 5 de habitação. Esse cara aqui tá reclamando. Cidade avançou em direção ao Alicerce. Adaptação. Ok. Quanto falta para terminar a rua? Terminou. Enviar colonos. Ah, tá. Transferência populacional e de recursos. Recursos em potencial. 3 mil colonos vão se assentar aqui. Eu consigo mexer aqui? Não, tem que esperar assentar, né? Ah, legal. Vou ter duas cidades. Beleza. Como se uma já fosse suficiente, né? E aqui? O que aconteceu aqui? Ah, tá usando já. Não precisou de caminho. Tá me dando 100 de produção de comida até acabar isso aqui, ó. Só que não tá mostrando quantas semanas tem, né? Ainda tem o 10 de disponível. É, esse entreposto servia bem. Aumenta o crescimento populacional. Olha aqui, ó. Pra aumentar a população. Conectar a trilha aqui. Dá pra ir direitão? Eu não tô desconfiado que essa trilha aqui não conectou. Eu só posso ir daqui pra cá. E pra cá. Aí, vamos conectar isso aqui. Aí sobrou. Não tenho mais nenhum negócio de expedição agora. Eu tenho dinheiro, mas não tenho pré-fabricados. E o crime tá aumentando muito agora. Entupiu minha produção de carvão. É... Eu vou dar uma desligada. Mesmo assim, ainda tá em mais 73. Beleza. Habitação resolvido. Comida resolvido. Eu posso... Ah, o distrito alimentar não tava em 100%. Se eu desligar um distrito alimentar, o que acontece? 108. Ô, louco. É porque eu tô com 100 a mais, né? Eu não posso esquecer que esse 100 a mais tá vindo lá de fora. Então, vamos manter 108. Porque quando acabar o 100 lá de fora... Já é, Elvis. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Vila de pescadores tá ativa. Ah, é o que tá ativo. É o que fica vindo pra cá, né? Então, esse carvão aqui, ele já tá vindo, gente. Entendi. Entendi. Ele tá somando já aqui, ó. Olha lá, ó. Entreposto de mineração abandonado. Caramba, Marcelo. Tá na cara aí, pô. Tá me dando 250 de carvão isso aqui. Sem parar. Sem parar. E esse de baixo aqui... Aumenta o crescimento populacional. Use o botão esquerdo do mouse para ampliar o entreposto. Beleza. Eu preciso do crescimento populacional, tá? Eu preciso de mão de obra. Agora temos casa suficiente. Agora o negócio é os pré-fabricados, né? Então, vamos levantar aqui a produção de novo. De todos que eu tinha parado. Pode voltar. Pode voltar. Esse aqui... Eu preciso de materiais também, né? Pode voltar. Ninguém mais vai ficar doente por frio. Materiais agora. Mas por enquanto dá pra pausar, né? A produção de comida aqui. Ou não? Não. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Distrito logístico. Distrito extrativo. Esse aqui é o que pega material. Eu preciso dar um boost nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui tem 2 milhões e 400 bil de ferro. Como é que eu faço pra dar um boost nesse aqui, ó? Vamos ver uma lei de produção. Seria cidade? Esse eu já promulguei. Prevenção ao contágio. Aditivos alimentares. Essa aqui eu já promulguei. Governança. Eu vou segurar a lei por enquanto. Que não é lei, não. O que eu quero. O que eu quero é pesquisa. É aqui, ó. A pesquisa tá parada. Vamos para recursos. Melhorar as fábricas. Torres de filtração. Aqui, ó. Serrarias. Pra melhorar a extração de material. E ter as fábricas pra melhorar os pré-fabricados. Se eu não tiver material, eu não tenho manutenção. O que zoa minhas fábricas. Então vamos nessa direção aqui, ó. É... Serraria de lenha bruta. 400 de mão de obra, de qualquer maneira. 24 semanas pra pesquisar. E tem a serraria mecanizada. Aumenta em 200 a produção de material. Insalubridade aumenta levemente. 60 demanda de calor. Tá, vou pesquisar essa aqui. Talvez mais institutos de pesquisa. Mas o problema... É a mão de obra, né? É o mesmo problema do Frostpunk 1, né? É muito difícil gerenciar... As pessoas que podem trabalhar no início. É que tinha a divisão entre engenheiros, né? No Frostpunk 1. A falta de lei regulamenta itens de primeira necessidade. Está gerando um aumento de tensão na cidade. Tá, então vamos promulgar essa lei. Itens de primeira necessidade. É... Subsistência gratuita. Conforme a disponibilidade, a cidade garantirá a todos os cidadãos e aumenta recursos necessários para sobreviventes, como alimentação e roupas básicas. É o Bolsa Família aqui. Subsistência paga. Para estimular a responsabilidade e recompensar os trabalhos, os cidadãos terão que pagar uma taxa simbólica em troca de subsistência básica, com alimento e roupas. O pior é que esse aqui tem mais gente a favor e esse aqui tem mais gente contra. Eficiência de produção de recursos aumenta e a renda de vale calor per capita aumenta. Vamos de subsistência paga. Propor. Negociar. Se alguém estiver pedindo a serraria, só alegria, né? Só tenho 26 votos garantidos. Vamos de Terra Gélido ou de Novos Londrinos? Os Terra Gélidos vão pedir exploração, né? Novos Londrinos, acho que eles pedem alguma coisa referente à eficiência. Eles pedem para eu construir uma baia logística automatizada. Eu já tenho. Botar a favor. Eu posso talvez desconstruir aquela e construir de novo? Vai para 58 e a lei é aprovada. Ok, votar. Uma nova lei. Uma nova lei já passou. Vamos, 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 vamos. É. 73 a favor. Beleza, então... Materiais, né? Parece que diminuiu ali o consumo de materiais, mas a insalubridade está aumentando. O crime deu uma baixadinha. O crime deu uma baixadinha. Incrível que pareça. Solta a pausa, Marcelo. É, não tem nenhuma rota de expedição disponível. E aí eles estão pedindo para eu fazer a baia logística automatizada. Então talvez se eu demolir ela. Sim. E depois construir de novo. Eu consiga suprir a demanda ali dos caras. Terminou lá? Pior que ainda não. Quanto falta para terminar isso aqui? Acho que aqui tem um gerador também. Bom, temos habitação, temos comida. É, o negócio agora é materiais para depois a gente dominar os pré-fabricados. Né, vai ter uma diminuição de temperatura aí em... Uma semana e meia? Não. Semana e meia. Quinze semanas. Ó, desconstruiu. Vamos ver. Pimba. Precisa de mão de obra. Eu tinha desligado, né? Precisa de gente. Precisa de gente. Tá vindo daqui, ó. Precisa de gente também para explorar lá do lado de fora. Tá tudo parado a minha exploração. Quanto tempo eu tenho para construir essa baia? 35 semanas. Tá, ok. É, deu uma estabilizada no crime, viu? Baixou ali a fumacinha que estava descendo dele. Acelerar um pouco aqui. Falta mão de obra. Ah, eu mandei 3 mil pessoas para lá, né? Por isso que baixou. Foi isso. Quanto falta aqui? Acelerar isso aqui logo para terminar. Ok. Já a isla de petróleo é descoberta. Já é possível pesquisar tópicos relacionados a petróleo. E aqui, o que eu faço? É, gerador. Posso ligar o gerador. Tem 3 mil pessoas aqui, mano, que eu tenho que suprir a necessidade. É, como é que eu alterno rápido entre as cidades? Não tem nenhum botão? É aqui, ó. Dois cliques aqui, ó. Tem que duas vezes para mover a câmera até o local. Clique para abrir o resumo. Tá, agora vamos suprir a necessidade aqui do coraçado. Tem 3 mil pessoas esperando para... Então aqui a gente já sabe como é que funciona. Eu já fiz isso aqui, mano. Por que eu estou tendo que fazer outra vez? Primeiro eu tenho que pegar petróleo. Dois, três, quatro. Cinco milhões de petróleo. É isso mesmo que eu vi aqui? 5,5 milhões de petróleo. E abre aqui, abre aqui. E... Aonde mais? Ah, aqui embaixo dá para fazer as casas, ó. Legal. Então eu tenho que descer lá. Ih, mas só consegui dois quadradinhos ali só, pô. Não tem um lugar mais fácil para descer ali? Pior que não tem. Quebra-gelo, quebra-gelo. Tem bastante vale. Se eu vir para cá não vai adiantar nada. Para lá tem mais petróleo. Mais 5,5 milhões. 400 pré-fabricado. Devia ter umas reservas melhor de pré-fabricado, né? É, não tem tanto assim aqui, não. Só tem bastante petróleo. Ok, tem que soltar a pausa e deixar os quebra-gelos fazerem o serviço, que eu tenho que quebrar gelo duas vezes aqui. Acelerar. Ó, aconteceu uma missão lá, ó. Visões do nosso futuro. Ah, tá. É o negócio do petróleo. Ambas as facções começaram a pensar em como usar o petróleo quando chegar a Nova Londres. Quando isso acontecer temos que tomar uma decisão. Entendido. Ah, ele volta automático para cá. Acelerar. Que eu tenho que fazer essa missão aqui. Tá. Extrair petróleo agora. Distrito Extrativista. Se eu aumentar aqui em volta e aumentar para cá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quebrar mais gelo. Distrito Extrativista. Eu posso fazer as casas aqui em volta, mas vai atrapalhar a minha indústria depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. E extrair pré-fabricados, né? Já pega logo aqui, ó. 1, 2, 3. Já peguei o bônus. 4, 5. Oh, eu não consigo pegar aqui. 6. Por enquanto isso aqui. Acelera. E aí o quebrar gelo vai terminar lá. Aí, boa. Nossa senhora. 135 assassinatos por criminosos violentos. Eu falei que tinha melhorado o crime. Tá sabendo? Legal. É, Distrito Residencial. Falta pré-fabricados. Que beleza, hein? Tem que esperar terminar. Putz, aí vai... Ih, agora lascou. Agora lascou. Acho que foi uma escolha errada ter feito os pré-fabricados antes das casas. Vamos trair petróleo. Aí, beleza. Distrito Residencial. Eu, como é que eu vou fazer? Eu tenho que puxar 3 aqui e 3 pra fora, né? Só que aí os outros 3 daqui eu não consigo puxar pra fora. E aqui não tem como. Tá vendo? Aqui é um espacinho só. Aqui também é tipo muito apertado. Então eu não tenho muita possibilidade de... De expandir. Pensar aqui com calma. Bom, um eu tenho que fazer, né? É, acho melhor eu pegar... É que se eu pegar a partir daqui eu não consigo pegar o bônus com esse cara aqui, ó. Então acho que é melhor eu já fazer aqui dentro logo. Ó, tá vendo? Porque esses dois vão ficar travados, ó. Acho que em nenhum lugar aqui eu consigo pegar o bônus entre os dois. Porque tem que ser adjacente e aqui não vai ser. aqui daria pra puxar pra cá mas aí eu não teria o bônus. Tá, vamos fazer assim, ó. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Ok. Olha, favelão. Top. E... Tá, vamos dar uma olhada lá. Rapaz, vai ser demorado isso aqui, viu? Toda hora eu ficar mudando entre as cidades. Abrigo, comida, materiais. Eu tenho... Não tenho mão de obra. Então enquanto não chegar gente aqui eu tô travado. É... Subsistência paga diminui a renda de vale calor. Economia implacável. Não. Vai continuar do jeito que tá. É, o crime aumentou. E aqui... Que distrito é esse aqui? Vazio. Ah, eram os pré-fabricados. Vamos desconstruir. Vai voltar o material mas não vai voltar a mão de obra, né? Que ele já tava desligado. Tem mais pré-fabricado aqui nesse mapa? Acho que não. Não, só tem material. Então agora toda a minha renda de pré-fabricado é... É através da indústria. Vou acelerar aqui. Beleza. Bom, foi o suficiente pra suprir a demanda de casas. É, faltou ligar o gerador. Aí, boa. Vai ter uma diminuição de temperatura. Estação mais fria. Demanda aquecimento, ó. Foi pra mais 20. A minha cidade principal foi para... Menos 178. Deixa eu ligar esse aqui. Ah, chegou gente. Ufa. Ai, que alívio. Aumentar um pouquinho aqui a extração de carvão. É, o que eu preciso agora? Eu preciso aumentar a extração de material. Como chegou mais gente eu preciso de mais casas. Então vamos começar sempre pelas casas. depois a gente expande, ó. Então dá pra usar aqui agora. Que é uma área abrigada. Então eu consigo puxar 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer mais uma? Eu não tenho pré-fabricados por enquanto. Então vamos expandir mais 20. Não, isso aqui vai ser o suficiente pra demanda atual. E vai sobrar 3 casas ainda. porque eu preciso de materiais. Então eu preciso investir um pouco mais nos materiais. Difícil subir esses bens aí. E aqui é material, né? Tá zerado o material aqui. É... Ué? E de onde eu vou extrair material aqui? Serra mecanizada. Propuseram nova estrutura. Tá, peraí. Essa fábrica aqui... Eu acho que eu tenho que fazer pela indústria, né? Não. É, também não tem comida aqui. Ué? Tem que trazer pra cá será materiais e comida? Tá, beleza. Voto quebrado. Puts! É... Eu vou construir. Eu vou construir. Já dá pra construir já. Tinha esquecido. Peraí, pô. Vocês estão muito exigentes. Pronto. Ah, ele me avisou. Ah, são duas a mesma missão. Olha aí, estourei. Duas vezes a mesma missão. Bom, galera, é isso. Deu pra evoluir bastante nesse episódio. Temos agora mão de obra, temos vale calor e temos pré-fabricados. Então, no próximo episódio a gente já começa a todo vapor, mas a confiança baixou aqui com os novos londrinos, ó. Tá bem pequenininha. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.